Bom dia, meus amores e meus amorenhas! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, gente! Começando mais um vlog no canal! Segundo vlog do Rio de Janeiro, pra quem não viu o vídeo, saiu ontem o primeiro E é isso, começando aqui, tomando café da manhã Estamos aqui no lugar do café da manhã, tá muito lotado, muito lotado mesmo Tem muito gringo aqui, muito gringo mesmo Nossa, ontem a gente foi na piscina, só tinha um gringo, praticamente Mas enfim, estamos tomando café da manhã A Danila já tomou, o Victor foi buscar um pudim pra mim Ela tava comendo goiaba e manto, tava uma delícia Vou comer um pudim assim, não é? Sobremesa, que já comi as minhas coisinhas saudáveis Vamos ver se esse pudim vai estar bom, ó Gente, aqui é muito grande o espaço do café da manhã Depois eu vou tentar mostrar pra vocês Pudim Gente, estamos aqui na Brinquedoteca com a criança brincando E eu queria contar algo pra vocês Eu preciso contar algo pra vocês É a minha segunda vez que eu viajo sem pagar praticamente nada Porque eu não paguei as minhas passagens aéreas Nem a minha hospedagem Porque a primeira viagem foi pro Chile E essa segunda viagem que eu não pago praticamente nada pra viajar E não foi porque eu ganhei que eu participei de sorteio, nada não Não tem nada a ver com isso, é porque realmente Eu aprendi algo que um amigo meu me ensinou E fez totalmente toda a diferença Esse meu amigo me ensinou a usar os meus próprios gastos Que eu já tenho no meu cartão de crédito Pra transformar em momentos como esse aqui Que vocês estão vendo de viagem e lazer com a minha família E sabe qual que é o melhor, gente? Que qualquer pessoa consegue ter momentos como esse Não precisa ter dinheiro, gastar muito e nem ter cartão black pra ter momentos assim Geralmente esses cursos que existem aí no mercado Que ensinam a fazer isso, que vendem por aí Que custa 1500 reais, 1800 reais É realmente muito caro Mas eu conversei com o meu amigo Ele liberou pra vocês o link E por apenas faz um conteúdo de qualidade por 97 reais Que vai ensinar tudo o que você precisa saber pra viajar de graça Ensina todas as estratégias, todo o passo a passo Pra você que mesmo gastando pouco no cartão de crédito Consiga fazer viagens dessas aqui grátis Pelo menos duas vezes no ano E quem comprar aqui pelo link que tá na descrição do vídeo Vai concorrer a uma viagem de 5 mil reais pra qualquer lugar do mundo Link tá aqui na descrição do vídeo Clica aqui pra você garantir, claro, a parte do sorteio Já precisa ter ganho uma viagem de valor de 5 mil reais pra qualquer lugar do mundo É só clicar aqui no link na descrição do vídeo Galera, já tamo aqui na praia aproveitando Gente, passou um talho aqui muito engraçado, véi Um vendedor de queijo, né? Vocês não sabem um jeito peculiar que ele tava passando vendendo queijo, né? Ele tava falando assim Olha o picolé, o picolé Ele passou e começou a gritar Olha a porra do queijo Olha a porra do queijo Tipo, nossa, é assim a barba que você veja os seus clientes falando Olha a porra do queijo Achei muito engraçado, véi Mas, tudo bem Eu tô aqui no... A gente já pegou um lugarzinho aqui Aqui em São Paulo Geralmente quando você vai em algum quiosque Você senta na mesa do quiosque, né? No girassol Giração? Não falo girassol Eu também falei girassol Senta no guarda-sol E consome do quiosque Que nem aqui não Aqui você paga pelo guarda-sol, pelas cadeiras O guarda-sol é 20 reais e cada cadeira é 10 Então só aqui a gente gastou 50 reais São 3 cadeiras mais um guarda-sol E aí, se você consumir mais coisas, você paga mais, né? Então você gasta uma graninha só de vinho Sentar no... Brigada No lugarzinho do negócio Mas se vendendo um camarão Nem gosto, nem curto muito camarão Eu gosto, mas eu não curto muito E agora o Victor tá ali com a Lili na água E eu tô aqui um pouquinho Daqui a pouco eu vou lá Porque tá muito... Gente, o calor tá insuportável Na previsão eu não tenho falar que hoje ia... Ficar nublado, né? Mas não tá nada nublado Tá bem quente e sol Vou tentar mostrar eles ali pra vocês Gente, eu não sei se a câmera tá encebada Porque passa protetor toda hora Então eu não sei se tá bom Mas eles estão aqui, ó Daqui a pouco eu vou lá um pouquinho também Vim aqui pra beira do mar com eles Mas as nossas coisas de valores estão todas aqui, ó Carteira e celular O que tá lá é só toalha mesmo Porque a gente tá todo mundo aqui, né? Achou mais uma? Deixa eu ver Ela tá pegando as coisinhas e botando aqui em mim, ó Monchinha E eu morro de agonia de ter bichinho dentro Oi, obrigada, amor Tá cheio, viz Tô aqui tomando meu sol Bem gata garota Bem garota gata Torrando Os meninos estão aqui brincando Sabe que horas são agora, vida? Meio dia? Tô perguntando A gente veio pra cá era que hora, você lembra? A gente veio umas... Uns 11 e pouco Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui na praia Depois a gente vai almoçar, depois o almoço A gente vai aproveitar a piscina do hotel Certo, cantão Pix Comprando aqui o Mi Verde O garotinho foi ali no mar e deixou as coisinhas dele aqui pra nós verem Ele tava vendendo mensos Ele falou, tia, posso deixar enquanto eu vou tomar um banho de mar Ele tá ali, ó No mar E nós tô olhando aqui as coisinhas dele Agora vamos comer um milhinho Ai gente, se eu vim na praia e não comer o vermelho verde Tá errado, entendeu? Pessoal, vamos na mar aqui nas praias Tira o horário de almoço Tomar um banho de praia, ó Que delícia Né? Gente, bom dia Hoje é dia seguinte Tô mais que tomar no café da manhã do hotel Tá muito cheio aqui, mano Não tem noção Tava uma fila enorme pra enterar Viu pra vocês A nossa mesa Tá lotada Tipo assim, não dá pra transitar aqui dentro Tomando café da manhã Pra curtir o nosso último dia no Rio de Janeiro Olha o meu cafezinho com leite Bem gostoso Deixa eu falar uma coisa engraçada aqui Quando a gente chegou, a gente falou Lili que você vai querer, né? Pra gente pegar Aí ela falou que queria melancia pequena Aí o Victor foi lá e pegou melancia, né? Aquele esporte pequeno, né? Aquele esporte pequeno, né? Um pedacinho pequeno de melancia Que já tá comendo Aí deu pra ela e ela não comeu Aí eu fui lá e peguei uma goiaba pra mim Deixa eu mostrar a goiaba aqui Peguei essa goiabinha pequena que vai me comer Aí ela viu eu comendo aí Aí ela Mamãe, dá pra mim melancia pequena? Na verdade melancia pequena que ela tava falando é da goiaba Aí a gente achou que era melancia e a gente pegou melancia Por isso que ela não comeu, ela queria a goiaba Aí ela viu que tá comendo a minha melancia pequena e eu falei Gente, pra onde você tá querendo assistir essas coisas, né? Acho que ela viu que é vermelhinho a melancia E acho que o nome é melancia pequena porque é bem pequenininho um pedaço, né? Aí eu já falei pra ela, filha, isso daqui é goiaba Achei engraçado, queria compartilhar com vocês Acabei de postar uma enquete lá no story do meu instagram Falando pro pessoal, se você não me segue ainda, vai lá me seguir, tá? E se você não viu o primeiro vlog da viagem aqui pro Rio Que é esse vlog aqui Eu vou deixar o card aqui pra vocês conferirem e irem lá assistir, tá? Tá bem legal, o primeiro vlog E aí o pessoal que vai decidir o que a gente vai fazer primeiro hoje A gente vai pra praia, a gente vai pra praia Porque eu quero ir pra praia primeiro lugar Porque mais tarde vai ficar mais nublado Pra cair no banheiro, vamos ir no banheiro Vamos que a princesa cair no banheiro Vamos, 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 vamos Hora de arrumar o cabelo da princesa pra ir pra praia Eu tô fazendo uma trancinha nesses dias, gente É, já arrumei minhas roupinhas ali, tia e ela Mas eu vou arrumar aqui A gente lavou o cabelo dela na vida Mas ela não é meu, essa roupa não, né? Mas é exatamente, né? Famine Tem uns aí Treminei aqui a trancinha, ó Fiz uma trancinha de três partes Agora é hora do protetor, né? Gostou? Hoje é o último dia de praia Eu já botei aqui meu biquíni Vou passar protetor pra gente ir Galera, já tão por cá O balão da menina estourou também Já tão por cá Já tão por cá na praia, gente Ali tem um homem com galo de estimação Eu mostrei lá nos stories do instagram Depois eu boto aí pra vocês verem Gente, voltamos da praia Estamos aqui no restaurante do hotel Eu vou mostrar pra vocês Talvez no mesmo lugar do café da manhã Mas é bem bonitinho aqui Eu vou mostrar agora que tá vazio Porque hoje de manhã tava um fervo, né? Não dava nem pra você andar direito E a gente chegou, tomamos um banho E agora são cinco da tarde A gente passou o dia inteiro na praia Marily fez amizade Ela não queria ir embora Ela ficou horas com as amiguinhas dela E a gente veio pra cá pra tomar banho agora Às 4h44 Vamos almoçar agora Olha que agradávelzinha aqui O restaurante do hotel Super agradável O nosso prato Quando chegar o almoço pra vocês Mas é filhominhão com arroz, feijão, batata frita, farofa, vinaigrette Chegou o nosso prato A gente pede esse daqui que a gente pediu ontem e hoje Muito gostoso Seleção Cariel com nome Tem filhominhão, arroz Esse aqui tem uma porção de feijão A Lily tá comendo macarrão Que ela pediu E tem... A gente pediu feijão pra ela também E é isso A gente vai comer agora, gente Nosso almoço cinco da tarde Gente, bom dia Dia da gente ir embora Já tô no avião Sumi, né? E volto aqui no avião Do nada Mas foi a maior correria Ontem foi o nosso último dia, né? No Rio Hoje, na verdade E antes da gente chegar em casa A gente nossa volta em conexão Em BH Em BH Em Belo Horizonte Então a gente vai pra Belo Horizonte Depois de Belo Horizonte A gente faz a conexão E vai pra Guarulhos Então é Rio Belo Horizonte Belo Horizonte Guarulhos Ele daqui E é isso, né? Fazer o quê? Eu nem tinha percebido Que o voo tinha conexão Mas... Bora correr Porque ainda hoje A gente vai voltar, né? Agora a gente vai chegar Na nossa terra, né? Duas da tarde Então chegar lá as duas E ir correndo Voltar Cumprir o nosso dever Como cidadã, né? Volta a São Paulo Já estamos na nossa rotina A gente chegou ontem Não gravei nada Porque foi correria Dia de eleição A gente chegou Foi votar Enfim Não deu pra gravar nada Seguinte A gente veio aqui comprar caixas Pra nossa mudança Então viemos aqui no lugar O Victor desceu Eu nem vou descer Porque a Lili tá aqui, ó Ela tá sentada aqui Tá de cinto E vamos comprar caixas Eu acho que umas 5 caixas Dá pra gente Aqui, ó Esse lugar aqui O Victor tá ali falando com o cara Vamos comprar umas 5 caixas Tem que ver o tamanho, né? Essa caixa vai ser muito grande Pequena Mas olha o centro de caixa Aqui nesse lugar E caixa é um negócio Que não é barato Mas vamos lá Porque eu tô ansiosa Pra começar A guardar tudinho Gente, viemos aqui na... Como que é essa loja aqui? Na CIC? Pra comprar os lixos Pra nossa casa Aí, gente Olha o tanto direito Que a gente comprou Mas eu vou explicar pra vocês Esses dois Que são os menores Vão pros dois lavabos Esses dois Que é um pouquinho maior Que é de 5 litros Vão pros dois banheiros E esse aqui, ó Que é o grandão Que é este daqui, ó Ele vai lá Pra área gourmet Que é onde a gente vai usar mais lixo, né? Que é na cozinha Quando vai fazer churrasco Que tal Os que usam muito lixo Esse aqui de 30 litros Ó, enorme Aí a gente pegou Esse aqui que tá aqui embaixo E nos botavam ser esses 5 lixos aqui, ó E esse aqui já vem com essa escovinha Tá vendo, ó? 2 de 3 litros 2 de 5 litros E 1 de 30 litros A gente vai levar agora Gente, por hoje só Tô toda descabelada aqui Mas acompanha o próximo vídeo Porque vai ter mudança sim Então não esquece de se inscrever Se eu não for inscrito Deixa o like Se você ainda não for inscrito Clica aqui na minha foto Que vai ter um botão pra você se inscrever Aqui do lado tem o último vídeo que saiu no canal E aqui embaixo tem uma playlist com vários vlogs Pra vocês acompanharem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijão E a gente se vê no próximo vídeo Tchau